Fala galerinha, se você ainda não me conhece, eu sou o Norberto, se você ainda não conhece este canal, esse aqui é o Elefante Literário e hoje aqui eu vim falar sobre uma coisa que está na miniatura e está no título, vim falar sobre um livro que eu escrevi Aí vocês estão perguntando, ei, tem algumas zoadas acontecendo porque ainda está tendo obra aqui em casa porque assim como o vídeo anterior, hoje é o mesmo dia Aí o que é que acontece aqui, quando eu era pequeno eu nunca fui uma criança que gostava muito de correr na rua Corria, obviamente, né, também, mas eu não era criança que gostava de brincar com coisas que as outras crianças brincavam Eu gostava de ganhar caderno, eu gostava de ganhar lápis de cor, eu gostava de ganhar giz de cera, eu gostava de ganhar lápis, caneta, borracha, essas coisas Então eu desenhava e de vez em quando, na verdade, conforme o tempo foi passando, eu fui começando a escrever algumas coisinhas Quando eu tinha os meus 14 anos, sei lá, 13, 14, 15 anos, por aí mais ou menos nessa época eu conheci a minha banda favorita, que é a banda Nightwish Pra quem não conhece, é uma banda de metal sinfônico, melódico, que tem as letras muito macabras ou às vezes com uma vibe muito fantasiosa, uma coisa bucólica, que mexe muito com os sentimentos e com a imaginação do eu lírico de cada música, quando esse é o caso Aí o que é que acontece é que eu pegava as letras, ficava traduzindo no dicionário ainda na época e ficava imaginando como é que seria entrar na mente de um compositor, como é que seria compor textos daquele estilo E aí foi que na adolescência, um pouco mais pra frente, eu conheci o filme Sociedade dos Poetas Mortos que é um dos meus filmes preferidos da vida Inclusive é um filme que se enquadra na estética de Dark Academia, né, que tá sendo muito falado hoje em dia ou Academia Sombria, se você preferir Esse é um filme que eu já vi, eu acho que eu cheguei a ver umas 5 vezes seguidas num dia, em algum dia de loucura da minha vida, porque hoje em dia essa questão não é mais uma opção E ele tem toda essa questão de poesia, de busca pelo conhecimento e da literatura fazendo parte da vida dos personagens Inclusive na escola, eu lembro que a gente tinha até um grupinho de pessoas que era tipo Harry Poetas Mortos, parecia os Power Rangers na verdade Cada um tinha uma artezinha aqui, a gente fazia no Photoshop, uma coisa bem brega Cada um com uma cor e tudo mais, e a gente escrevia textos, todas as pessoas escreviam textos desse grupinho Aí entre esses dois momentos eu comecei a escrever esses textos e esses textos são o conteúdo desse livro Que isso na verdade nem é um livro, né, mas é um compilado desses textos, desses poemas, dessas poesias, desses versos que eu escrevi lá quando eu era bem jovem e a maioria tem essa vibe dark, essa vibe sombria, essa vibe fantasiosa Porque todo mundo sabe, ou se você ainda não sabe, você vai saber agora Eu sempre fui rocker, muito roqueiro, muito hemocore na minha infância Vixe, minha adolescência foi demais, eu chorava tanto escutando músicas Eu nem sei inclusive se o conteúdo desses textos é conteúdo sensível e se o YouTube vai tombar esse vídeo Mas aí é o que a gente tem pra hoje, né, vamos lá mostrar o livro pra vocês Inclusive eu organizei direitinho com um sumário no Word pra poder apresentar aqui porque tava tudo espalhado pelo computador E eu encontrei um dia desses mexendo aqui, fuçando nos arquivos Pronto, essa aqui é a capa que está aqui Que não é oficial, mas esse aqui é o nome, bem-vindo à minha vida O que é que tá acontecendo aqui? Inclusive a iluminação mudou um pouco porque a vida aconteceu o tempo passou, eu precisei fazer umas coisas, tô voltando agora Mas essa foi a capa e eu achava que era um conceito, né Mostrar pra todo mundo as coisas que eu pensava Dizer que as pessoas iam entrar nos meus pensamentos Todas essas coisas Então vamos pra frente Capa e a gente tem o sumário, né, o índice Logo no começo aqui, uma vibe Antes mesmo de conseguir escapar das tuas surpresas de amor Como um peixe no aquário ou até mesmo no mar Achar pedaços do sol, pedaços de um sol incolor Comer pedaços da lua, juntar pedaços de amor Procurando te ter pra sempre ao meu lado Tem umas coisas que eu acho que não fazem nem sentido Com relação à conjugação, semântica, sintaxe, sei lá Concordância das palavras Mas esse é o que acontece, né O conceito, na verdade, né, do poeta Que tem a liberdade artística de criar E a gente tem a nossa lista Vocês vão reparar bem que os títulos, por exemplo A vida não acabou Aí, bem-vindo à minha vida, né, o terceiro Meu passado, o sonho Sob a lua Uma coisa mais, como eu já tinha lido, fantasiosa Tem essa vibe Diário de uma vida, sobre abismos Aí tem títulos mais dark, mais trevosos Como eu tinha comentado também Como brincadeira mortal Planeta infernal, né Tem toda uma rima aqui Pretérito perfeito Descanse em paz, meu amor Belo amor, estranho amor Um anjo prisioneiro É todo um conceito Tá entendendo? E o que acontece é que eu era jovem E achava que era Que tava super arrasando Filosofando Falando de luz E sombras De vida e morte E etc Porque são temas universais, né E aqui a gente No finalzinho tem mais alguns títulos Que são nomes de pessoas E algumas pessoas E, eita, esse aqui tá Inclusive cortado, ó Eu falava muito nos textos Sobre desilusão Desesperança Uma coisa mais triste Melancólica Mas também falava sobre recomeços, né Sobre oportunidade Sobre se dar oportunidade De fazer novas coisas Descobrir uma nova vida Por exemplo Sei lá Tô chutando isso Eu nem sei mais o que eu pensava Quando eu escrevia sobre isso Mas aí tem, por exemplo A vida não acabou Esse aqui fala mais ou menos sobre isso Deitado na cama eu choro Pensando em muito da vida Sonhando acordado na ida De uma vida perdida em cinzas Aí vocês perguntam O que é que tem a ver? Não sei Mas eu ia rimando as palavras Conforme achava que dava certo As armas explodidas A dor no coração Apenas almas feridas Numa grande explosão Com a esperança de ter e sentir Outra vez a paixão Ei, olha só que coisa bonita Ah, eu acho Eu tenho um apego grande assim Com esses textinhos Aí tem aqui o texto Passando um pouquinho mais pra frente, né Na verdade, passando uma página O texto bem-vindo à minha vida Que é o que dá nome ao livro E fala sobre sofrer muito A ponto de não aguentar mais viver Por causa de um amor Um momento aqui Um tiquinho Olha lá É triste, né? Eu achei Eu acho que é triste Eu acho que eu tava passando por alguma situação Meio triste, né? Aí eu vou passar um pouquinho mais pra frente A gente vai achar aqui Deixa eu ver isso aqui Meu passado Meu passado é um texto Onde o eu lírico, né? O personagem É uma pessoa que não está viva É basicamente um defunto Eu escrevi sobre um cadáver Que tem sentimentos E o conceito é esse Vocês têm que, né? Refletir um pouco Um ser que está atormentado Por uma grande paixão, né? Não sei nem se estou vivo Sei que posso terminar A minha vida condenada A ter pedras a me rodear Se eu voltasse agora Você iria se assustar Obviamente Iria chorar novamente E depois me abandonar Aí o que é que você esperava? Outra coisa? Não Se até o amor me atormenta Eu não sei nem o que falar Voltarei outra vez à vida Estando condenado a sempre chorar Essa frase é longa Não rima Não combina assim Chorar não seria bom Ia acabar por me matar Voltarei outra vez à vida Tentarei outra vez te amar Olha só Ele começa, né? Pensando em se machucar Apesar de não estar basicamente vivo Mas no final Diz que vai voltar outra vez à vida Como? Não sabemos Seria aqui Algum tipo de zumbi? Talvez Aí tem outros textos Que falam de um amor Meio louco Assim Meio obsessivo Precisando de uma terapia? Talvez também Mas aí a gente tem Deixa eu ver Vou passar desses aqui Sonho, mentiras Versos rasgados Sob a lua Vício Começando pelo título, né? O título já é vício Aí você já percebe Que tem alguma coisa errada Esse texto Vício Faz parte de uma música Um trecho dele Eu fiz Eu musiquei na época da escola Transformei numa música Eu não vou ler todo Mas fala tipo assim Procurando eu estarei Quando você aqui chegar Plou pro final, né? Do vício me livrarei Do vício de te amar E esse é o texto Basicamente falando sobre Esse amor Um pouco problemático, né? Uma coisa de vício De stalker De perseguição Mas outro que tem Esse tema de amor É o seu aprendiz Eu tô passando bem rápido assim Porque obviamente Eu não vou ler todos Eu não devia nem ler nenhum, né? Mas tô aqui lendo alguns Aí vem esses, né? Brincadeira mortal O planeta infernal Que é uma coisa mais Dark Mais pra baixo E tal E até fantasiosa também Por exemplo Fala de A alma de uma criança Que não existe Na verdade Que pode ser Uma imaginação De alguém Só uma ilusão Não sei o que Aí vem o outro Que eu tava procurando Deixa eu achar aqui qual é Seu aprendiz Esse aqui Tem essa questão do amor Uma coisa um pouquinho mais leve Mas não tanto Uma coisa meio religiosa Pedir para o senhor Perdoar o que eu fiz Pedir alguém como você Para ser seu aprendiz Aí são muitas vibes, né? Como eu tinha dito também A gente tem os que puxam mais Pra o lado fantasioso Eu tô passando aqui Pronto Como esse aqui Um anjo prisioneiro E é exatamente isso, né? Um anjo Que tá procurando Companhia Depois de ser preso Por alguma coisa Que aconteceu Rainha de Urano Que também tem Uma melodia Também coloquei uma melodia E é uma que eu gosto muito E é basicamente Sobre uma menina Um ser Uma boneca Que tá presa Dentro de um espelho Na minha cabeça funciona muito É um rockzinho muito legal Cara dos anos 90, né? Ah, eu tinha um sonho De ter uma banda assim Com as vibes Bem misteriosas Bem trevosas Rolou? Não Mas eu tenho esses textos Que eu escrevi na minha adolescência E ainda existem até hoje Aí a gente já vê aqui do lado Que tem o resultado De uma rejeição Uma coisa mais triste Mais down E voltando pra cá Ah, você se pergunta Por que esse é o título? Por que ela é a rainha de Urano? Eu não sei Eu achei que isso Eu tava legal E criei Só Jesus sabe Aí é engraçado, né? Que eu nunca mostrei isso a ninguém De repente eu tô mostrando No YouTube Pra todo mundo Apesar de eu já ter publicado Quase tudo isso na internet Existia um site antigamente Que eu não vou dizer aqui qual é Pra ninguém ir lá curiar Quem quiser vai ver aqui Pelo que tá passando nesse vídeo Que eu publicava tudo na internet Se procurar um pouquinho Acha por aí Enfim, é hipocrisia, né? Não queria mostrar Mas já tá tudo na internet Aí vem mais sofrimento Mais dilema Eu tinha muitos dilemas Aos 15 anos A gente tem muita preocupação Muita coisa Pela qual sofrer E mais pra frente Inclusive é isso aqui Lição Sofrimento O nome Não vou ficar aqui me passando Ainda mais nesse canal, não Aí passando Tem os textos Que chegam Os textos dos amigos, né? Das pessoas que conviam comigo na época E eu escrevi os textos Por exemplo Renata é uma pessoa de verdade Essa aqui Renata inclusive Tem uma música também Todo mundo já conhece Aqueles Todo mundo estudou comigo Já ouviu essa música alguma vez Porque eu era Um inferno Não deixava ninguém em paz E até hoje as pessoas ainda lembram Eu tenho um grupo da escola Onde de vez em quando De vez em quando não Na verdade uma vez recentemente A gente tava lá conversando Não sei o que Lembrava dessa música Eu mudei um áudio e tal E foi aquela conversa Eu tô falando como se todo mundo Conhecesse Como se todo mundo gostasse Na verdade Mas eu e mais Tipo três pessoas assim E eu gosto muito dessas letras Musicadas Que tem aqui Porque marcaram uma época Um dos textos que eu não estou achando Esse livro Esse livro aqui Como eu tô passando Ele todo mesmo Pra todo mundo Agora tem aqui Porque eu não tô achando Mas Crime Perfeito É o nome aqui É uma grande obra de arte Isso aqui Alguém conhece a banda Ox Gênios Passava na TV Xuxa Na época Era uma ruma de criancinha Que hoje em dia Já estão grandes Mas eles cantavam Uma música de um gênio Gênio me transforma em Cinderela Estrela de novela Aí eu peguei essa mesma música A melodia Coloquei essa letra aqui também Ah, inclusive Tem uma grande história Que eu passei direto Cadê? Olha essas páginas tudinhas aqui A história do Agente Laranja O Agente Laranja é um grande herói Que acontece Passa por várias situações Junto da Agente Arco-Íris Isso aqui eu não vou ler Porque é grande É bom? Não Mas É uma memória Que a gente tem, né? E depois de tudo isso A gente finaliza com um grande épico Da literatura nacional Escrito Adeus É um texto de despedida Desse momento De um relacionamento Que está terminando Não sei o que E é isso Termina com um grande tchau E tchau 64 páginas Isso aqui é um livro grande? É? É uma obra de arte imensa? É? Merece reconhecimento? Não Ah, meu Deus Eu estou aqui Mas estou morrendo de vergonha Nesse vídeo Mas eu estou aqui para isso mesmo Né? Nesse YouTube Vamos voltar aqui para cá Para botar na capa Para finalizar Bem-vindo à minha vida Depois de todo mundo Ter me visto Passar essa vergonha Essa situação aqui Mas é uma coisa Que eu fiquei feliz de fazer Fiquei feliz Eu queria mostrar Já fazia um tempo Que eu lembrava Que tinha esses textos Aqui em casa No computador Em algum lugar Nos arquivos E depois que eu achei Eu fiz Ah, vou gravar um vídeo Agora eu estou enrolando Para gravar esse vídeo Faz tempo Porque primeiro que eu não sabia Nem como gravar essa tela aqui Agora eu descobri Olha o que está tocando aqui Então é isso Não vou deixar o link Para ninguém acessar Porque já mostrei demais aqui Meu Deus do céu A decepção O tombo veio forte Mas são coisas que eu fiz E que marcaram um pouco Da minha vida, né Agora quando eu era pequeno Eu me achava o autor Viu? O escritor Queria publicar Não sei o que Mas também isso Não durou muito tempo não Ainda bem que o tempo passa Porque a noção veio Talvez nem tenha vindo Tanto assim Já que eu estou aqui Fazendo esse vídeo Já que vocês estão aí Assistindo esse vídeo Mas é isso que tem pra hoje Ah, agora que eu estou vendo O que estava de diferente É porque não tem a luz aqui atrás Eu vou acender Só pra finalizar o vídeo Agora sim com a luz acesa Este voltou a ser o cenário Oficial do vídeo Muito obrigado Se você assistiu até aqui Se você passou por essa situação Junto comigo Se você ainda não é inscrito No canal e quiser se inscrever Vai ser muito bem-vindo Estou com o sonho De chegar a 10 mil inscritos Ainda esse ano Se tudo der certo Não esquece também De deixar o seu like E seguir o Elefante Literário Nas redes sociais E ficar ligado em tudo Que está rolando por aqui A gente se vê daqui a pouco Aqui nos próximos vídeos Do Elefante Literário E valeu!